Bom dia. Bom dia, Paulo Rico. Meu nome é Anderson, sou morador daqui a 30 anos. Será a época que a gente, para identificar a água, quando era cristalina, só botando o dedo na água para saber qual era salgado e qual era doce, de tão pura que era essa água. Hoje essa água aí, infelizmente, ela está insuportável. Então, muitos investimentos deixaram de vir para cá por causa das condições da laguna. A laguna está inviável e com isso está trazendo problemas sociais aqui em Iguaba, Araruama, São Pedro, todo mundo que depende do turismo e do beraneio. E esse abraço aí no dia de hoje, primeiro domingo do mês, domingo de Páscoa, o que você espera desse movimento aí? Bom, esse movimento é para chamar realmente a atenção do consórcio Água e São João e da Bacia do Água e São João, que é presidente a Graziella Magalhães e o Leandro Coutinho, como presidente do consórcio também de Bacias, para que ele, junto com a Câmara de Vereadores de Iguaba, dê o pontapé inicial, junto com a prefeita como executiva do lugar, assine a transposição, o projeto de transposição dos efluentes para o Rio UNA, para começar, porque está inviável todo efluente tratar de uma laguna num lugar que chove tão pouco, entendeu? Aqui se chove muito pouco em relação à quantidade de água que todo dia se joga nessa laguna diretamente. É isso aí, obrigado Anderson, estamos aqui querendo o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado aí pela sua entrevista.